Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na hora e mais um vídeo pra vocês Hoje Clash of Clans e uma estratégia Muito top 26 Valkyrias Destruindo, arregaçando Um CV11 Em plena guerra, irmão E é verdade, cara 26 Valkyrias Olha que loucura Um CV11 bacana Muito top E não me venha com papagaiadas Você vai ver uma destruição total Então prepare-se Cenas fortes virão, rapaziada E é o seguinte Eu estou aqui no Legend of Death Um clã muito top Rapaziada, muito firmeza Os caras testam ataques malucos E dá certo E aí eu trago pra vocês aqui Porque eles me chamam pra gravar Pra compartilhar com a rapaziada, beleza? Então vamos hoje ver um ataque muito top Aí improvável Esse layout aí CV11 Um layout que dizem que é um Anti-PT, né? Já é difícil meter um PT Num layout de CV11 Ainda mais quando o layout é bem trabalhado e tal Mas nesse layout mais aberto ali no meio Ele é perfeito pra um ataque com Valkyrias, mano E aí, não poupando Valkyrias A Mariana Catelli foi lá E desceu a lenha Deu porrada nos malucos Cara, foi lindo, mano Foi lindo E nada de Queen Walk Não foi nada disso Foi Valkyrias, mano Então fica de olho aí Fica de olho que o negócio foi louco Ele entrando com 26 Valkyrias A Mariana entrando com 26 Valkyrias lá no meio Você acha, cara Que vai sumir tudo Que vai torrar Que as... Torre Inferno Que as Teslas vão torrar ela Quando você acorda Você percebe Mano O meio já foi inteiro A vila já era, mano E aí ele leva mais 6 corredores ali, ó Que ajudam a destruir algumas outras defesas Cara, com isso você vê que a vila foi dizimada, mano Meu Deus do céu Essas Valkyrias estão com um capiroto louco, moleque Cara, eu já tô upando a minha pro nível máximo E não vejo a hora de tá pronta, cara Já tô aprontando Tô dando 80% CV11 Com Valkyrias nível 4 Imagina quando ela for pro nível 5 Cê é louco, rapaziada Não quero nem ver isso daí E ó O layout aí anti-PT Acabou tomando um PT lindo Os corredores que ela lançou ali no final Acabaram ficando até o fim Pegando tudo A todas as outras construções E deixando um PT muito louco pra Mariana Muito top, né, rapaziada? Então comenta aqui embaixo o que você achou Qual estratégia você tá usando hoje na guerra Deixa aquele like pra fortalecer o canal Não me vê com papagaiadas Deixa aquele like, rapaziada Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo Você é um novo integrante da família Bruno Clash É nóis Muito obrigado de coração Tamo junto Fui! 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 Fui!